Quem ainda quiser retirar os recursos do saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço deve fazer a solicitação pelo aplicativo FGTS entre hoje e o dia 31 de dezembro. Vamos ao Rio de Janeiro, Cláudia Boiunga explica pra gente. Cláudia, bom dia. Bom dia, Renata. Isso mesmo. Essa deve ser a última chance do trabalhador que quiser receber o FGTS emergencial. O valor do saque é de até R$ 1.045. Esse valor é calculado de acordo com a soma das contas ativas ou inativas do Fundo de Garantia do Trabalhador. Quem tem interesse em receber esse dinheiro, como você falou, basta procurar o aplicativo FGTS, acessá-lo, preencher todos os dados cadastrais e fazer a solicitação. O valor será acreditado na Conta Poupança Social Digital da Caixa Econômica Federal. O valor e a data do crédito serão informados em seguida ao trabalhador. Esse saque emergencial do FGTS foi uma das medidas tomadas pelo governo durante a pandemia de Covid-19. Durante todo o calendário, foram disponibilizados quase R$ 40 bilhões a mais de R$ 60 milhões de trabalhadores. Lembrando que essa solicitação, como a Renata falou, acontece a partir de hoje até o último dia do ano, dia 31 de dezembro. Eu volto com você. Obrigado. Obrigado. Obrigado.